Bom, este evento é chamado Feira Internacional das Embaixadas, é uma feira beneficente que consiste na participação de mais de 100 embaixadas de Brasília e vários organismos internacionais. Esta feira é a 11ª edição, mas é a primeira feira deste tamanho. Nas edições anteriores a gente fazia em lugares menores, este ano o governo do Distrito Federal está cedendo o espaço do Manegarincha para poder fazer uma maior feira, para arrecadar muito mais fundos, para poder retribuir para esta cidade e para o Brasil. Então, vamos ter as embaixadas, vamos ter estandes de todas essas 100 embaixadas vendendo produtos de seus próprios países e vamos ter toda a parte gastronômica também com a alimentação dos países próprios. Então, as embaixadas estão produzindo comida e trazendo produtos de seus países para vender nesta feira. Há preços muito mais em conta que o mercado. Eu passo a explicar um pouco a razão desta feira. Esta feira, por isso é que eu convido toda a gente que, quanto mais pessoas forem, família, amigos, mais dinheiro este grupo pode arrecadar para ajudar os grupos mais desfavorecidos. Eu não digo que sejam os mais poucos, grupos mais desfavorecidos. E na nossa concepção, nós ajudamos mulheres, crianças e idosos, em primeiro lugar. Por isso é que este bazar é muito... Bazar, vamos chamar mais uma festa das nações, feira internacional das embaixadas, o que for. São 100 países que estão representados. Vocês podem dar uma volta pelo mundo, podem ver culturas diferentes, podem comer coisas diferentes. Vale a pena. Eu espero por vocês. Décima primeira edição da Feira Internacional das Embaixadas. Este evento vai ser no Manegarincha. Este evento é organizado pelos cônjuges dos embaixadores residentes em Brasília. vai ser no sábado, 28 de novembro, das nove até às seis horas da tarde. E eu vou falar dos ingressos. Um adulto paga R$ 10,00, criança dos 5 aos 12 anos paga R$ 5,00. E quando se dirigirem ao estádio, sempre pela porta de 14 a 17. Esperamos por vocês lá. O que é o que é o que é o que é? Tchau, tchau.